Pelo mal feito O meu peito só pede respeito Amor imperfeito Chegue de jeito Com o verbo amar Na primeira pessoa Outra pessoa Terceira pessoa Verbo imperfeito Ressoa o meu Violão Outra pessoa Terceira pessoa Verbo imperfeito Lamento Solidão Pelo mal feito O meu peito só pede respeito Amor imperfeito Chegue de jeito Com o verbo amar Na primeira pessoa Pelo mal feito Pelo mal feito O meu peito só pede respeito Amor imperfeito Chegue de jeito Com o verbo amar Na primeira pessoa Outra pessoa Outra pessoa Terceira pessoa Verbo imperfeito Ressoa o meu Violão Outra pessoa Terceira pessoa Verbo imperfeito Do lamento E eu corri pra o violão Do lamento E amanhã Nasceu azul Como é bom poder Tocar o instrumento Para ser Com o verbo aparte Livro Terceira pessoa ubre Terceira pessoa Segits ить P注 Vebo irit Terceira pessoa 해�ita Op the linked RE